Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o MinTave da Sobrevivência E você é como eu, que gosta de fazer listas Tipo, listas pra tudo, assim Sou meio doida das listas, eu faço muitas listas Normalmente em papel E aí o grande problema é que você meio que perde ela Então eu descobri um aplicativo bem legal Que acho que pode ajudar Essas pessoas que gostam de fazer listas Mas que meio que se perdem depois Sobre o que que era e tudo mais Eu descobri um aplicativo chamado Enidoo, que ele promete organizar as suas listas Ajudar você a pôr Os dias que você vai fazer cada coisa Fazer sub-itens, colocar imagens Tudo assim, e você pode pôr prazos Você pode pôr fotos, você pode pôr áudio Você pode compartilhar com outras pessoas É super bom, então eu resolvi mostrar pra vocês Então vem comigo Então vamos lá Quando a gente entra no aplicativo, essa é a tela inicial Aqui tem os nomes Das listas que você tem Que você usa, né Eu modifiquei, de acordo com as minhas preferências Eu tenho pessoal aqui Casa, TCC, compra geral, mercado Canal, Movies to Watch Ele, esse já veio automático E eu não modifiquei Organizar e faculdade Aí se você quiser fazer mais uma lista Você aperta aqui Por exemplo, em mercado Eu quero colocar que eu preciso comprar um produto Então eu desço aqui, a mão E eu escrevo pasta de dente Pasta de dente O espaço de dente Aí aqui você pode tanto favoritar Quanto Aqui mudar pra outra das listas que você tem Aqui você pode pôr um alarme De quando você quer fazer essa tarefa Um lembrete, né E aqui é legal que você pode Pôr sub-itens Isso é bom pra uma lista de mercado, por exemplo Adicionar uma nota Aqui você pode adicionar, por exemplo Uma imagem que você tenha Na sua biblioteca Ou tirar uma foto Ou gravar um vídeo Um áudio Enfim Tudo pra você lembrar dessa tarefa Aqui eu coloquei uma imagem de um produto Por exemplo Pra você lembrar de comprar exatamente o mesmo produto É legal isso O áudio também pode ser bem útil Então aí fica tudo anotadinho aqui Aí O que que acontece? Então Essa é uma das telas principais Mas se você vier aqui nesse quadradinho colorido Olha só Ele faz um barulhinho E ele aparece Good day, Letícia Ou good morning Enfim, dependendo da hora do dia Aqui ele vai te mostrar tarefas Pra você decidir quando que você quer fazer Hoje, mais tarde Feito ou deletar Ó, tá aqui, por exemplo Editar vídeo Eu vou editar hoje e de tarde Então eu ponho hoje Tem sem alarme Às quatro da tarde Às sete da noite De noite eu customizado Eu vou por às quatro da tarde Pra me lembrar Vou filmar com o Raquel O dia da gravação Hoje Deixa eu ver Mas sem alarme Eu vou lembrar iTunes Organizar meu iTunes Hum, vou organizar outro dia Later Então amanhã Em dois dias Semana que vem Algum dia Semana que vem Minha casa antiga Semana que vem Pasta de dente Hoje que eu vou comprar Então não precisa me lembrar E é isso Aí ele me fala Pronto Agora só falta você fazer as suas coisas E é basicamente isso Essa é a interface de todas as tarefas que você tem pra fazer Aqui você tem a interface de cada uma das atividades por categoria E aqui você tem as atividades do dia E é isso aí Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Eu gostei muito desse aplicativo Porque ele é sobre listas Mas ele também tem toda uma organização Tanto de data Quanto de categoria Eu achei isso bem bom E bem diferente Eu sei que existem outros por aí Mas esse é o que eu tenho me dado bem Então eu espero que vocês gostem Digam pra mim aqui embaixo Se vocês já usaram Qual vocês usam e tudo mais Não se esquece de deixar aquele joinha incrível Que você sabe que me ajuda muito Se inscrever no meu canal Compartilhar por aí Dançar o laula E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau